Eu não sei onde eu deixei Ou se alguém veio roubar Aquele sonho que sonhei Já não sei onde andará Prefiro nem dormir Me esquecer de sonhar Eu quero, quero muito Quero agora Sem demora o meu desejo Ninguém vai roubar Não sou escravo de sonho Não caio nessa armadilha O meu caminho é o que faço Sou eu que traço essa trilha Minha esperança eu invento E sigo o meu movimento Não tem parada Pra mim não tem lamento É bom ficar ligada A vida é tudo ou nada E não tem talvez Vai pedalando a sua lucidez Vai nessa levada E não vai ter uma outra vez Ninguém vai me dizer Como devo me virar Eu quero, quero muito Quero agora Sem demora o meu desejo Ninguém vai roubar Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Eu não sei onde eu deixei Ou se alguém veio roubar Aquele sonho que sonhei Já não sei onde andará Já não sei onde andará O meu desejo Ninguém vai roubar Ninguém vai roubar Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Tô no meio da rua Tô querendo viver Tô querendo essa lua Tô querendo você Tô querendo você